Saúde! A hipertensão agora não é mais preocupação exclusiva dos idosos e adultos. Jovens e crianças começam a preocupar os médicos. Os casos de hipertensão entre os jovens aumentaram nos últimos anos. Especialistas alertam que é cada vez mais comum que crianças, adolescentes e pessoas abaixo dos 40 anos apresentem a patologia. Atualmente a doença afeta 3 a cada 10 pessoas no mundo. O médico espanhol Alberto Galgo lembra que a hipertensão é uma das primeiras causas de problemas cardiovasculares. A doença tem tratamento, mas não tem cura. Para evitar a hipertensão, especialistas recomendam uma alimentação balanceada e exercícios físicos.